Ela volta com a equipe colombiana, Palácio fez o passe pra dentro da área, não vale! Impedido. Marcou o assistente número 2, trabalhando muito nesse início de jogo, hein Simon? E acertou mais uma vez, o terceiro impedimento que ele marca, todos corretos, bem posicionado, concentrado, assim que tem que ser. Fora da área, o Quinhones esperando, uma segunda bola, autorização, a cobrança é feita, o desvio, tira dali o Henrique! Aquele momento existe, olha a enfiada de bola pro Romero, chegou o time do Corinthians, pode bater pro gol! Na primeira finalização, Farinhas faz a defesa! Por enquanto empatando por 0x0, olha o Quinhones, bola pra área, passou! Ali pelo meio, a chance, o tiro pro gol, o Cacho acompanhou e a bola foi pra fora! Arremesso lateral cobrado, Davi Silva, pé direito, cruzamento, é feito! Livre, livre pra fora! Perfeito. Olha o time do Corinthians, pintou a chance e tirou o goleiro! Olha o Jadson e a bola escapa do domínio dele! Romero na área, esperando, Jadson, Bateus pra bater! Ele pega muito embaixo da bola! É, os jogadores têm características ofensivas. Olha a bola perigosa na área, a chance do Milionários pra trás pra fazer, bate pra fora! Desperdiçou Christian! Vamos pra cobrança, daí o Jadson, caprichou no levantamento, passou, olha a chance na trave! Então, Christian Werfano foi embora, e o Corinthians vai pra cima! Jadson, esperou, Júnior passou, ele bateu pro gol! A bola passa pela esquerda e vai pra fora, teve desvio! O time do Corinthians vai pro campo de ataque, a bola ajeitada mais atrás, o cruzamento, o Jadson por ali, dominou! Não valeu! A bola pegou no braço dele!